Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Verão amazônico exige cuidados com alimentação e hidratação. Jovens trocam descanso e lazer pelo estudo. Pesquisadores fazem censo das árvores do Bosque Rodrigues Alves em Belém. O presidente da FUNAI visita a Casa do Índio em Altamira. Amanhã acontece a tradicional carreata em homenagem a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Modelista encontra novo destino para as sombrinhas. E uma conversa sobre o Projeto Verão com Justiça que acontece este mês nos balneários paraenses. Hoje é quinta-feira, 24 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da importância da alimentação e da hidratação nesta época de férias. No período de julho, o sol e o calor do verão amazônico exigem cuidados com alimentação, principalmente para manter a hidratação. Algumas frutas são mais recomendadas. Na Feira do Ver o Peso, em Belém, é onde se pode encontrar a maioria delas. Além de garantir a hidratação, elas são fonte de muitos nutrientes necessários à manutenção do organismo. A recomendação dos profissionais é o consumo de pelo menos seis tipos de frutas e legumes diariamente. Como abacaxi, melancia, melão, a tangerina, o caju. Então são frutas que vão poder hidratar e fornecer sais minerais em boa quantidade para os veranistas. Algumas frutas têm propriedades específicas. O abacaxi é uma das frutas que eu mais gosto de indicar pelo fato de ter muito suco. Ele é rico em fibras, sais minerais, vitamina C. Ele ajuda no processo digestivo, principalmente das proteínas. Ele tem uma enzima chamada bromelina, que é também usada como amaciante de carnes. Você pode colocar o abacaxi nas carnes, ela vai amaciar a carne. A acerola é excelente em vitamina C. É uma excelente fonte de vitamina C. O que eu não recomendo na acerola é que ela é uma fruta que geralmente não se consome só a acerola. Geralmente se faz o suco. A melancia é uma fruta bastante suculenta, rica em água, rica em sais minerais, açúcar. A melancia é muito mais barata para ser consumida. E ao contrário do que a população diz, ela não é indigesta. Eu só tinha falado antes da laranja. Tem aquela coisa de consumir com a parte branca da laranja, que tem fibra, ajuda. Isso realmente é fato? É fato. As fibras da laranja são ótimas para o funcionamento intestinal, ajudam no trânsito intestinal. As pessoas só devem ter cuidado com a casca da laranja. Devem tirar a casca, porque aquela casca pode queimar os lábios da pessoa, principalmente em exposição ao sol. Segundo o Dieese, a acerola, o abacaxi, o maracujá e a melancia estão entre as frutas mais consumidas nesse período do ano. Os feirantes confirmam que essas são as frutas mais vendidas, principalmente porque são utilizadas para fazer sucos. Mas controlar a adição de açúcar e a diluição em água pode ajudar a garantir a hidratação e evitar problemas com a acidez desses produtos. Maracujá, acerola, abacaxi, laranja. Essas frutas aqui ficam próprias para suco. Tem que ser um suco, uma coisa. Bem frio, uma água fria. Tudo é bom, ajudar. Hidratar. É. Melancia, abacaxi, acerola, que é para fazer suco para nós podermos nos hidratar. Porque o calor é demais. E falando em alimentação saudável, o preço das verduras e legumes sofreu alta de mais de 30% em Belém. A pesquisa foi realizada pelo Dieese. Feiras, mercados e supermercados da cidade revelam que mesmo com algumas quedas no mês passado, a maioria dos produtos como hortaliças, verduras e legumes apresentaram aumento dos preços, com reajustes que chegam a mais de 30%. No primeiro semestre, a maioria dos produtos teve aumento expressivo de preço e muito acima da inflação, calculada para o período em 3,79%. Segundo o Dieese, os reajustes mais expressivos ocorridos no período foram do quilo do tomate, com crescimento de 34,68%, do alface, com alta de 32,33% e do repolho, com alta de 30,17%. E agora vamos falar do custo de vida. Segundo a apuração do Dieese, os pisos salariais tiveram aumentos acima da inflação em 2013. De acordo com o Dieese, os pisos salariais no Brasil tiveram aumento de 2,8% e ficaram acima da inflação. A alta é superior à aplicada sobre o salário mínimo, que subiu 2,6%. Os setores com maiores crescimentos e aumentos reais foram os setores do comércio e da indústria, ambos em torno de 97%. Já no setor rural, os reajustes foram abaixo da inflação, com 7%, seguido pelo setor de serviços, com 5%. Na próxima segunda-feira, moradores do município de Acará, próximo a Mojú, ameaçam interditar a PA252. Segundo os manifestantes, as condições da via, a falta de asfalto e de assistência governamental, são os principais motivos do protesto. Segundo os moradores, a estrada está muito esburacada. No verão, tem muita poeira e no inverno vira toleiro. A situação piorou com a queda de uma das pontes da Alça Viária, em março passado, e a PA252 se tornou a principal rota dos caminhões e carretas. E vamos falar agora de educação. Neste período de férias, alguns jovens que se preparam para concursos públicos e vestibulares trocam o descanso e o lazer pelo estudo. Nossa equipe foi conhecer um pouco da rotina de quem faz esta escolha. Matheus vai prestar o seu primeiro vestibular no final deste ano. O objetivo é ser aprovado em engenharia biomédica ou medicina. Para garantir a preparação, a rotina é puxada. Cursando o último ano do ensino médio, são aulas de segunda a sábado, das 7h30 da manhã até as 2h da tarde. Na segunda, tem retorno das 4h da tarde até as 5h30. As quartas e quintas, tem um reforço de química, física e biologia, das 7h da noite até as 10h40. E na sexta, ainda tem aula de redação, das 5h30 da tarde até as 7h30 da noite. Ufa! Com tanto compromisso, ainda dá tempo de descansar ou se divertir, Matheus? É bem difícil, porque um curso corrido com medicina é bem complicado, né? Então, precisa ter um momento de lazer, porque não pode chegar na hora do Enem e estar super estressado. E o Matheus ainda tem a sua rotina diária de pelo menos 3 horas de estudo, compartilhadas com o Renato, que já terminou o ensino médio, mas tem um cotidiano parecido com o de Matheus. Está fazendo cursinho pré-vestibular e passou todos os domingos do primeiro semestre de 2014 com aulas extras. A meta é ser aprovado em Direito ou Engenharia. É mais um modo de adiantar a matéria, porque apesar da carga horária e da competência aos professores, não dá para captar todas as matérias. E as férias é um modo de nós entrarmos em dia com as matérias. Praticar mais também naquilo que você não conseguiu desenvolver durante o ano. Segundo especialistas, mesmo que a escolha tenha sido a de trocar as férias pelo estudo, manter o equilíbrio é fundamental para garantir o sucesso no vestibular. Os dois entendem bem que precisam tomar cuidado para não ficarem sobrecarregados. Sabem também que o esforço vai valer a pena e que a rotina de estudos está só começando. Vai continuar uma rotina de estudo, assim como eu estou tendo no convênio. Mas é diferente, porque não existe uma pressão para eu conseguir entrar em uma universidade, não existe uma pressão sobre mim. Então é um tipo de estudo diferente, um tipo de estudo que sabe que vai estar por uma oportunidade que já vai ser dentro da universidade. Uma coisa é você estar no convênio, outra coisa é você estar na faculdade. Uma hora que você está no convênio, você tem que entrar e tudo mais, tem aquela obrigação dos pais, agora lá dentro não, lá dentro você vai construir o seu futuro. Não é só chegar lá, estudar e passar, você tem que se dedicar, tem que estudar mais, tem que ser, como diz a faculdade, abre janelas. Lá dentro você tem que se mostrar para as pessoas te notarem e darem as oportunidades. Apesar de ter uma das piores rendas per capita do país e índices educacionais baixíssimos, a cidade de Melgaço, na região do Marajó, é considerada um dos locais com menos assassinatos no país. Segundo o mapa da violência 2014, há cinco anos não acontece nenhum homicídio no município paraense. Com uma população de mais de 25 mil pessoas, a cidade registrou zero homicídios entre os anos de 2008 a 2012. É o que mostra o estudo. Também não houve nenhum homicídio na cidade de Trairão, no oeste paraense, que tem 17 mil e 300 habitantes. As duas cidades paraenses estão entre os 684 municípios brasileiros que não registraram índices de homicídios entre 2008 e 2012. Durante este verão, o Tribunal de Justiça do Pará percorre os principais balneários paraenses. É o projeto Verão com Justiça, que consiste no atendimento à população durante as férias e nos finais de semana. Patrícia Nascimento está com o juiz auxiliar da Coordenadoria do Juizado Especial para saber mais detalhes dessas ações. Não é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós estamos recebendo aqui o juiz auxiliar da Coordenadoria do Juizado Especial, doutor Cristiano Arantes. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A gente lembra aí, você de casa, que o número para participar aqui conosco, para sugerir temas, para sugerir perguntas e tirar as suas dúvidas, é o 4006-9211. O Tribunal de Justiça do Estado está com uma programação especial para esse período de férias em alguns balneários. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que vai acontecer isso. Desde que começamos a gestão da desmaradora Luzia Nádia, a desmaradora Diracial, coordenadora do Juizado Especial, desenvolveu um programa que nós denominamos o Tribunal de Justiça vai aonde você está. E o projeto Verão com Justiça é uma ação desse programa em que o objetivo é levar o poder judiciário para os balneários mais importantes do Estado, onde nós percebemos uma aglomeração de pessoas, famílias vão se divertir. Então nós temos a intenção de oferecer um serviço judicial, presencial com equipe de juízes e servidores, com o objetivo de fazer um julgamento imediato, pronto atendimento das demandas que acontecerem no sábado e no domingo nesses balneários. Agora quais são os principais balneários em que terão esses postos? Nós já estamos funcionando, Patrícia, em Oteiro, com a unidade móvel, um ônibus equipado com toda a estrutura tecnológica para o atendimento, é um verdadeiro fórum. Estamos funcionando em Mosqueiro, no fórum local, mas para o próximo final de semana vamos estar com outro ônibus, também totalmente equipado para a atuação de juízes, magistrados, servidores, promotores de justiça, defessores públicos e advogados. Em Salinas, o fórum no centro da cidade vai estar funcionando sábado e domingo, em expediente normal, e na Praia do Otalaia teremos uma terceira unidade volante, um outro ônibus do Tribunal de Justiça, equipado e com todos os recursos humanos para o atendimento da população. Eu queria que o senhor explicasse como vai acontecer exatamente, por exemplo, os fatos a serem julgados, observados, vão ser identificados pela polícia militar ou pela polícia civil e aí então encaminhado para esse posto do juizado. Como é que vai funcionar? Exato. O nosso trabalho está em sintonia com o trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Nós fizemos um planejamento em parceria e de acordo com a atuação de cada órgão envolvido na segurança pública. No caso, os procedimentos são realizados de uma maneira normal. A diferença é que ao invés de esperar e a polícia apresentar para o Poder Judiciário na semana seguinte, apresenta o Poder Judiciário no momento. Então, a polícia militar está fazendo o policiamento ostensivo e, por exemplo, flagra uma situação ilícita, uma prática ilícita, um crime qualquer de maior ou menor potencial ofensivo. Apresenta para a polícia judiciária, que é a polícia civil, a polícia civil lá na praia mesmo, do Atalaia, por exemplo, lavra o procedimento, quer seja um inquérito policial ou um TCO e apresenta imediatamente para a nossa unidade do Poder Judiciário. Então, o juiz já recebe e dá a decisão que é cabível aquele caso. Em casos de menor potencial ofensivo, ele deflagra logo, desde já, uma audiência em que vai haver a aplicação de uma medida alternativa. Em casos de flagrante, o juiz vai analisar a legalidade daquela prisão em flagrante, analisar se aquela pessoa autuada tem algum direito de responder a liberdade ou pagar fiança ou não, ou se ele vai ser recolhido por uma carceragem determinada. Então, tudo vai ser resolvido, está sendo resolvido imediatamente. Agora, vocês fizeram algum tipo de levantamento dos anos anteriores para identificar que havia necessidade da implantação desse serviço para diminuir o número de processos pequenos que abarrotavam o Judiciário de Revisão? Sim. O ano passado, nós fizemos a primeira edição desse projeto Verão com Justiça. Mas nós fizemos num regime de revezamento. A gente não tinha estrutura para atender todos os locais ao mesmo tempo. Esse ano, nós estamos fazendo simultaneamente nesses quatro locais. E são seis finais de semana. Começou no último final de semana de junho, os quatro finais de semana de julho e o primeiro final de semana de agosto, que é exatamente o período que a Secretaria de Segurança Pública considera como sendo o veraneio oficial aqui do Estado do Pará. Nós entendemos que a nossa atuação tem um cunho, inclusive, preventivo. As pessoas percebendo a presença ostensiva do Poder Judiciário, nós entendemos que isso garante um apoio à atuação das polícias para que as pessoas fiquem mais inibidas em extrapolar. A certeza de que a situação será punida, né? Exato. Agora, o nosso objetivo não é grandes quantidades de processos. Ao contrário, a gente gostaria até de ficar de braços cruzados, de ficar todo mundo sem trabalho, porque significa que as pessoas terão ido aos seus passeios e voltado sem nenhuma complicação. Porque é esse o nosso objetivo. A gente quer garantir paz para as famílias, para que as famílias vão com suas crianças, para as praias, se divirtam e não tenham nenhum problema. É o mesmo espírito do Juizado Especial do Torcedor, que nós vamos com a mesma ideia, com uma unidade volante para os estádios. Então, assim, esse tipo de atuação em que o tribunal sai dos seus gabinetes, os juízes saem dos seus gabinetes e vão até onde as pessoas estão mesmo, nós temos a intenção com isso de garantir, de tentar ajudar a garantir que as pessoas não terão problemas e que os eventuais problemas serão resolvidos imediatamente e não vão ficar abarrotando o judiciário por anos e anos. Então, a gente pode esperar que vai haver uma continuidade desse projeto. Essa gestão, esse processo está institucionalizado. A gestão da Desmadura Luzianádia termina em fevereiro de 2015. Nós temos aí a intenção e o desejo de que essa seja uma semente e que essa semente floresça. E que as próximas gestões, os próximos presidentes dos tribunais, deem continuidade a esse atendimento, porque a gente percebe um judiciário mais próximo da população, um judiciário mais integrado aos anseios do povo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Eu que agradeço. A gente lembra você de casa que o número para participar com a gente é o 4006-9211. Então, se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você fala com o pessoal da nossa central de atendimento e dá a sua sugestão. Marcos, é com você. Salinópolis, no Nordeste do Pará, realizará entre os dias 25 e 26 de julho, o projeto Ação Verão. A atividade de proteção ambiental será realizada nas praias do Atalaia e do Maçarico e no Lago Coca-Cola. A programação inclui oficinas abertas de educação, jogos ambientais com material reaproveitado e blitz educativa com distribuição de sacolas para depósito de lixo. Também haverá pintura de desenhos ecológicos, escultura com massa para modelar e orientações para coleta e destino do lixo. O Instituto de Metrologia do Estado do Pará propõe a utilização do selo amazônico em produtos biocosméticos. O Pará está em fase de negociação e a ideia é fazer parte desse programa. Os produtos da Amazônia possuem repercussão no cenário mundial devido ao valor natural, cultural e ambiental. Por causa disso, o Inmetro Pará e outras entidades públicas e privadas buscam alternativas para a valorização desses produtos. A intenção é atrair mais investimentos para o Estado e aumentar a competitividade no mercado. A proposta é a criação do processo de certificação voluntária de produtos manufaturados com matéria-prima oriunda da biodiversidade da região paraense. O selo amazônico visa garantir a qualidade, a segurança e a procedência da matéria-prima. E ainda falando sobre meio ambiente, o Parque Zoolotânico do Bosque Rodrigues Alves tem mais de 125 anos e é espaço de vegetação nativa em meio à área urbana de Belém. Há quase 30 dias, pesquisadores realizam o levantamento das árvores presentes no local. O Censo Florestal é um trabalho que envolve 12 pessoas, entre engenheiros florestais, identificadores botânicos e estagiários. Cada espécie me ganha uma plaquinha de metal, como essa, com informações sobre a árvore. O principal foco do trabalho que está sendo feito é justamente alavancar o trabalho científico, né? Subsidiar trabalhos de TCC, dissertação de mestrado e também trabalhos de cunho científico em geral. Além de identificar a vegetação, o resultado vai gerar outros produtos, como um catálogo, uma espécie de banco de sementes e um material virtual. Após o censo finalizado, aí será futuramente feita a virtualização dessas espécies através da produção de cicatas. E aí essas cicatas, elas serão fotografadas e elas ficarão disponíveis no site da Prefeitura. A questão desse mapeamento, ele vai nos ajudar a fazer a coleta das sementes dessas espécies, né? Muitas espécies aqui, elas gestam em extinção e muitos desses canteiros, por ocorrer a questão da sucessão florestal naturalmente na floresta, têm a morte de algumas espécies, né? E aí esses canteiros, eles precisam ser restaurados com as mesmas espécies desses canteiros ou de outros canteiros, mas que sejam aqui do bosque. Nós estamos numa área de floresta bem densa mesmo, aqui no Bosque Rodrigues Alves, onde a umidade aumenta bastante. A sensação é bem diferente do que do lado de fora do Jardim Botânico. O bosque foi fundado em 1883 e o primeiro e último censo foi realizado em 1998. Gerou alguns dados, são 4 mil árvores e 309 espécies. A expectativa dos pesquisadores neste censo é de que esses números tenham aumentado. O trabalho acontece em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia. Rodrigo é concluinte do curso de Engenharia Florestal. O trabalho é baseado na identificação de todas as árvores aqui do bosque, né? O censo busca isso, identificar todas e quantificar e qualificar todas. Com base nesse trabalho, a gente vai ter uma ideia da riqueza que a gente tem dentro do bosque. Tendo em vista que o nosso nome vai ficar no censo do bosque, que isso vai gerar com que outras empresas se interessem pelo nosso trabalho. Como a gente está formando agora, é uma oportunidade ímpar de a gente sair com uma boa qualificação para o mercado de trabalho. Estão abertas as inscrições para o 8º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros. O evento será realizado na Universidade Federal do Pará e contará com a presença da ministra da Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial, Luísa Barros. Com o tema Ações Afirmativas, Cidadania e Relações Étnico-Raciais, o Congresso será realizado entre os dias 29 de julho e 2 de agosto deste ano. Estima-se que cerca de 1.300 pesquisadores e convidados do Brasil e do exterior participem do evento. E você acompanha ainda nesta edição, o presidente da FUNAI visita a Casa do Índio em Altamira. Amanhã acontece a tradicional carreata em homenagem a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. E modelista encontra novo destino para as sombrinhas. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de fiscalização nos transportes urbanos. A Superintendência de Mobilidade Urbana fez ontem uma fiscalização nas garagens de empresas de ônibus e encontrou diversas irregularidades. No final da inspeção, 29 veículos ficaram proibidos de circular na capital paraense. As empresas foram multadas e tem 20 dias para regularizar a situação. A presidente da FUNAI, que veio de Brasília para discutir questões indígenas relacionadas à hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, visitou a Casa do Índio, que depois de dois anos de reforma e ampliação, deve ser entregue pela empresa Norte Energia à população como parte das condicionantes indígenas. Os indígenas manifestaram insatisfação com a reforma do ambiente. Segundo eles, não está de acordo com o projeto solicitado à empresa. Na agenda da presidente da FUNAI, constava apenas uma reunião com o comitê sobre o PBA com a empresa Norte Energia. A reunião foi a portas fechadas e a imprensa não pôde registrar. As imagens colhidas foram feitas do lado de fora do auditório. Ao ficar sabendo da visita dela, indígenas se reuniram no prédio da universidade para forçar uma reunião com a presidente da FUNAI, Maria Augusta. Eles exigiram que elas acompanhassem uma visita no prédio da Casa do Índio, que há dois anos estava sendo reformada pela empresa Norte Energia, como parte das condicionantes e teria a entrega da obra marcada para ontem. A presidente da FUNAI atendeu o pedido e a visita foi acompanhada por índios das tribos Chipaia, Chicrim e Juruna, que criticaram a obra. A Casa do Índio de Altamira serve como abrigo para indígenas que estão de passagem pela cidade e deve atender quase 4 mil índios de 36 aldeias da região Xingu. Segundo a Norte Energia, o imóvel está pronto. Todo o prédio foi reformado. São mais de 2 mil metros quadrados, com 33 quartos, jardim, cozinha e banheiros adaptados. Mas segundo lideranças indígenas, o local não está de acordo com o que foi solicitado à empresa Norte Energia no primeiro projeto. Ao invés de grama, eles pedem chão cimentado. Nos quartos não tem forno e eles exigem aparelhos de ar-condicionado. Luiz Chipaia comentou alguns pontos que devem ser reparados, caso contrário, não vão receber a casa. Bom, a princípio ela queria que a gente recebesse o prédio nesse momento até pela incapacidade que a casa que hoje está dando assistência para os indígenas está inadequada. E recebêssemos isso aqui fosse fazendo essas adequações posteriores. E a gente não foi fazendo isso. A gente preferiu fazer, trazer ela aqui, fazer uma visita, mostrar para ela os problemas, conversar com os engenheiros da Norte Energia, garantir toda essa estrutura para depois receber a casa. A presidente da FUNAI disse que ainda precisam acontecer alguns ajustes e que está preocupada em resolver a situação. Mas que diante do descontentamento por parte dos indígenas em relação à reforma, não há mais previsão de entrega do imóvel. Vamos avaliar, vamos ouvi-los, do ponto de vista deles, o que não está funcionando. Tem uma vistoria formal também que é feita para que a gente possa receber o imóvel, que não será feita hoje, evidentemente, porque eu nem tenho as habilidades técnicas para fazer essa vistoria. Isso é feita por um engenheiro responsável. E aí a gente vai equacionar essas questões que eventualmente precisem ser rearranjadas, fazer o recebimento da casa e a reorganização do que precisa ser melhorado. Segundo a Norte Energia, o prédio foi definido com participação ativa de lideranças indígenas da região. Mas o teto na cozinha ficou descoberto e com a chuva molharia parte dos imóveis. Foi um dos pontos mostrados e questionados ao diretor socioambiental da empresa que também esteve na visita informal. Ele disse aos indígenas que o melhor seria a imediata mudança para a casa do índio e que os reparos poderiam ser feitos posteriormente. A presidente da FUNAI também fez uma avaliação do cumprimento do plano básico ambiental na região e disse que houve avanços. Nós estamos avançando, passamos por momentos de dificuldade, tiveram vários gargalos que foram superados. Estamos avançando e também em muito diálogo com os indígenas. Todos os eventuais desafios que foram encontrados no avanço em relação ao cumprimento do PBA foram, de maneira transparente, discutidos com os indígenas, relatados, foram prestadas contas em relação aos atrasos. E achamos que agora a gente está partindo para esse momento de realmente ver as coisas começando a se implementar, a se efetivar. Mais de 170 remédios estão mais baratos nas farmácias de todo o país. Para os consumidores, a queda pode chegar até 12%. A redução de 12% é resultado da isenção de impostos como o PIS e COFINS. Medicamentos usados no tratamento de câncer, doenças do coração, antiinflamatórios antibióticos como a amoxilina e vacina contra a gripe já estão sendo comercializados com preços reduzidos. A tabela com novos preços foi divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O preço pode variar de um fabricante para outro. O consumidor que tiver dúvidas sobre o assunto pode ligar para a Anvisa no telefone 0800-642-9782. E agora nós vamos falar sobre o padroeiro dos motoristas. Amanhã acontece em Belém a tradicional procissão de São Cristóvão. A programação terá início com uma celebração eucarística na paróquia de Nossa Senhora de Fátima e depois haverá uma carreata. Patrícia Nascimento tem mais informações. Na manhã desta sexta-feira, a imagem de São Cristóvão será conduzida pelos devotos pelas ruas de Belém. A gente vai conversar com o Mário Martins, que é o coordenador dessa festividade, dessa procissão. É uma procissão que já acontece há bastante tempo, uma devoção muito grande aqui na cidade de Belém. São 98 anos de procissão, de renovação da fé em São Cristóvão. Todos os dias 25 de julho nós procuramos homenagear o Santo Padroeiro, protetor de todos os condutores, através dessa procissão. A programação começa às 8 horas da manhã, com uma missa na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Duque de Caxias. Em seguida da missa, sai o cortejo motorizado, percorrendo várias ruas de Belém, indo até pelo Augusto Montenegro e Coraci, e depois, lá em Coraci, que é lá na sede do Sérgio Senat, vai ser feito outro ato ecumênico, e depois os devotos serão transportados de volta à igreja, onde se iniciou a peregrinação. Vocês vão disponibilizar ônibus, então, para quem não tem carro, que não puder acompanhar de carro, possa participar também? Nós estamos solicitando às empresas, que sempre colaboram conosco, ônibus para botar à disposição lá, mesmo que as pessoas não tenham o seu veículo, e que não queiram com sua família acompanhar a produção motorizada, vai ter os ônibus lá, para que elas também renovem sua fé no São Cristóvão. Essa devoção, essa processão, começou há 98 anos, com a união dos chofés de Belém, e o senhor é filho de uma das pessoas que faziam parte dessa união, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a devoção, sobre o significado dessa devoção na sua vida. O São Cristóvão, ele é o santo padroeiro dos motoristas, porque ele atravessava, carregando, ajudando as pessoas a atravessar um rio na Síria, nos séculos passados. E há 98 anos, essa processão, através da União Beneficientes, começou para justamente essa renovação anual da fé no santo São Cristóvão. A partir de 1900, foi passando gerações, gerações. Hoje, quem coordena essa processão são quatro pessoas, que são oriundos, membros de beneméritos, dessa primeira instituição que começou há 98 anos atrás. Claro que hoje tem vários órgãos ligados, principalmente a trânsito, como o CEMOB, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, ao qual o santo será transportado num veículo oficial. E os taxistas, mototaxistas, rodoviários, todos os sindicatos que fazem parte da classe motorizada, procuram ajudar nessa renovação da fé. Só para lembrar, para deixar registrado, a União dos Sofés funcionava na Avenida Magalhães Barata, onde funcionou também o Teatro São Cristóvão, próximo à Casa do Governador. Inicialmente, a processão saía de lá. Quando a União começou a ficar um pouco fraca, é que nós, que aquele prédio caiu, nós passamos a sair, de fato, de uma igreja e procuramos uma igreja próxima à União, que seria a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Já que esse santo também é oriundo de Portugal. Esse santo veio de Portugal há 98 anos atrás. Tá certo. Muito obrigada. Queria que o senhor, então, convidasse todo mundo para participar. Queria convidar, em nome das instituições, em nome da União, dos devotos, a convidar para estar em dia 25, sexta-feira, às 8 horas da manhã, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, para homenagear o São Cristóvão com a missa e a procissão motorizada, continuando essa tradição que já atravessa gerações ao longo do tempo, firmando cada vez mais a força, a fé, continuando um gramado verde, bonito e paz na vida de todos nós. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Fica aí, então, a dica. A procissão vai percorrer as principais avenidas de Belém, Avenida José Malchera, Avenida Minas de Barroso, até a Rodovia Augusto Montenegro. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Estão abertas as inscrições para o primeiro encontro de antropologia visual da América Amazônica, que ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de novembro, na Universidade Federal do Pará, aqui em Belém. Aqueles que quiserem participar da programação podem também se inscrever para oficinas, mostras de filmes e grupos de trabalho. O principal objetivo do encontro é fomentar e discutir pesquisas e produções que estão sendo realizadas no Brasil e em toda a América Amazônica sobre antropologia visual. Em Castanhal, no Pará, o tempo nublado, com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo também será nublado, a temperatura mínima será de 25 e a máxima de 35 graus. Em Nova Timboteua, no Pará, o tempo será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. Nos dias 8 e 9 de setembro, acontecerá na Orla de Santarém, no Baixo Amazonas, paraense, a oitava edição do Festival de Bandas e Fanfarras. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, da próxima segunda-feira até o dia 22 de agosto. O evento premiará as melhores bandas de acordo com várias categorias. A data da apuração será em 10 de setembro. A premiação é feita sempre com instrumentos musicais. Durante o verão, as sombrinhas ficam um pouco de lado. Depois do período de chuvas, estes acessórios perdem a utilidade. Mas uma modelista descobriu um novo destino para elas, confeccionar bolsa com o tecido da sombrinha. Depois de tanta serventia nas ruas, as sombrinhas vêm para cá e ganham uma nova função. O tecido dá origem a bolsas e mochilas confeccionadas desta oficina da Fundação Curru Velho. A ideia de reutilizar as sombrinhas foi desta bacharel em moda. Como aqui no Pará a gente tem muita história da chuva, das coisas eu fui para as sombrinhas e deu muito certo, porque os descartes, a gente encontra na rua muita, muita sombrinha. Então aquilo que viraria lixo virou bolsa. Eu usei para fazer bolsa e saiu uma coleção. Independente do que seja, as mulheres adoram uma bolsa. A história da sustentabilidade também, do tecido que a gente joga fora, que não aproveita mais, que a gente olhar e saber que aquilo ainda tem mais uma utilidade, foi muito bem aceito. Os modelos são produzidos em 20 dias de aula. A criatividade melhorou mesmo e a nossa Amazônia, ela está sendo muito assim, devastada, muito assim, para a maioria, assim, não dá valor. E aqui os produtos, a produção está reaproveitando demais, é muito bom mesmo. A curiosidade pela matéria-prima chama a atenção. Desde que iniciou, a oficina não tem vagas disponíveis, nem inscrições à vista. As oficinas iniciaram em agosto do ano passado. Cerca de 50 mulheres já passaram por aqui e aprenderam a fabricar tanto bolsas, quanto mochilas. Rosane já está no segundo módulo e mostra com orgulho suas criações. Eu vim, me maravilhei. Jamais eu poderia ser capaz. Olha aqui minha obra, para quem quiser ver, né? Além de contribuir com a natureza ao reutilizar o material descartado no meio ambiente, a oficina tem o papel social, pois gera renda às donas de casa. Eu pretendo continuar, né? Com o trabalho das bolsas, criar também novos modelos e conseguir vender, né? Conseguir realizar, assim, o trabalho de venda. Tudo isso aqui é um incentivo para a gente que estamos parada. Não é verdade? Olha, é um jeito de reaproveitar, não fica jogado na natureza, não é verdade? Olha aqui. E brevemente, isso aqui vai estar na mão, até na sua mão própria. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto